Na categoria sub-9, Santa Rita Hortifruti e APAEFs de Dourados jogaram valendo pelo grupo B. O time douradense, que fazia sua estreia na taça SBT-MS, marcou o primeiro, no início da partida com Alá Lucas. No segundo tempo, o Santa Rita Hortifruti empatou com o Yurik. Mesmo com o empate em 1x1, o Santa Rita Hortifruti mantém a liderança, agora com 4 pontos conquistados. Nós queríamos a vitória, saímos atrás, não desmerecendo a equipe do AF, que é uma excelente equipe, mas está dentro. 4 pontos, acho que praticamente, se não der algum percalde, a gente vai classificar se Deus quiser. No confronto entre os times do interior, melhor para a Fundesg de São Gabriel do Oeste, diante da APAEFs de Dourados. Na categoria Sub-13. O gol da vitória da Fundesg saiu faltando apenas 2 minutos para o final do jogo, com João Paulo. O professor mandou subir para fazer o pivô, para pegar, contra-atacar e chutar para o gol, porque a nossa equipe não estava fazendo isso, e quando ele colocou lá, eu tive a alegria de fazer o gol. No finalzinho, o nosso pivô fez o gol e conseguiu a nossa vitória. E depois de duas partidas bem disputadas nas categorias Sub-9 e Sub-13, agora é a vez da categoria principal. E o primeiro jogo da noite, Pinheiros de Campo Grande contra a Cabe de Bandeirantes. Melhor para o Pinheiros Elite de Campo Grande, que tomou conta das ações dentro de quadra e estreou com goleada na taça SBT-MS. Na mescla de jovens promessas e jogadores experientes, o Pinheiros contou com os gols de Alex para vencer por 7 a 2 o time da cidade de Bandeirantes. Nós vêm se preparando para poder tentar alcançar nosso objetivo, que é a classificação, os três pontos em cada jogo, nós estamos aí, né? Começamos bem, tivemos uma chance de fazer uns gols, aí depois tomou dois, três, aí o time desanimou, e aí, infelizmente, o time de Peres é uma equipe muito bem qualificada, para você correr atrás do placar e depois é muito difícil. A Paefes de Dourados e a MG de Cidrolândia fecharam a rodada de terça-feira no ginásio do Colégio ABC. A Paefes fez 1 a 0 com o João Fernando, aos 12 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, John Lennon, com esse chute forte de longe, fez o segundo gol do time douradense. No final da partida, Rodolfo marcou o terceiro, confirmando a primeira vitória da Paefes na taça SBT-MS. O time da Paefes contou ainda com a boa atuação do goleiro Everton, que com boas defesas, salvou e deu segurança ao sistema defensivo do time. Não deixamos ele jogar, tiveram alguma chance, mas fomos superior, saímos do contra-ataque, fizemos os gols e somamos três pontos, que é importante. Acho que a nossa equipe veio centrada para buscar o resultado e acabamos alcançando o resultado. E aí